Puts véio, eu preciso resolver minha vida A partir de amanhã eu vou acordar 5 da manhã Vou beber 3 litros de água por dia Vou parar de arrumar briga na praça Vou fazer xixi no lugar certo Vou aprender latim em inglês Vou aprender latim em alemão Vou aprender latim Vou deixar o carteiro em paz Fazer as pazes com o gato do vizinho Parar de lamber as bag Vou parar de roubar comida na pia Vou fazer uma faculdade Vou conhecer Luisa Mel